Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Digão Cargo e vou falar sobre os tópicos da semana. E os tópicos que eu vou destacar vai ser o Anime Fair 2010. Eu fui no Anime Fair 2010. E assim gente, esse evento foi feito pelo Shinji. Não sei se foi o primeiro evento dele e tal, mas já vi melhores. Podem dizer que eu já vi melhores. Não vou dizer que foi um fracasso, porque também não foi um fracasso. Mas tem bastante coisa boa, poucos cosplays, umas bandas tocou. Eu com linha de canto SND, SNSD. Pra mim isso, elas vêm do Brasil gente. E assim, foi divertido. Vai ter que foi divertido. E a Oriek está chegando, tá? Vou falar sobre os tópicos da semana agora. O clipe How All My Heart, da Miley Cyrus. Foi estreado de feita passada. Eu vi. Ficou muito legal. Ela tá de novo muito sexy. Tá super sexy. A Miley tá linda, hein gente. Vamos dizer. Ela tem esse novo álbum, ela ficou muito linda. Mas muito linda. Adorei a Miley Cyrus. Lady Gaga voltou de férias da Grécia. E voltou com o Monster Ball Tour, na Finlândia. Ela falou que tinha passado as férias na Grécia, que tinha feito umas coisas lá muito loucas, né? Já imaginamos o que Lady Gaga devia ter feito. Mas tudo bem, ela voltou com o Monster Ball. Tomara que o Monster Ball também venha aqui pra cá do Brasil, hein? Se vier, estarei lá, linda e bela. Ervila Vigny é fã de Kesha. Ervila Vigny é fã de Kesha. Olha só. Ervila Vigny é fã de Kesha, ela não vai mudar o estilo, só porque é fã da Kesha. Ah! Eu fui ver os vampiros que me mordam, com uma pessoa super especial. Que... Ela é especial pra mim. E, assim, eu não gosto muito de Kesha 8, com as coisas que eu gosto, né? Mas deu pra dar umas risadas básicas. Foi interessante o filme. Assista. Pode assistir. Ah, gente! Black Eyed Peas vai ter show do Brasil hoje! Hoje é o show do Black Eyed Peas. E prestem atenção na lista, novamente, dos shows aqui no Brasil. Hoje, em Fortaleza. Dia 24 do 10, no Rio de Janeiro. Dia 4 do 11, em São Paulo. E dia 22 do 11, em Brasília. Então, quem quiser ir, vão comprar um ingresso logo, que devem estar se esgotando. E é isso, gente! Foram um pouco dos tópicos da semana. E eu vou falar um negócio pra vocês. Eu dei adeus ao meu cosplay Vermilion. Já foram três eventos de cosplay Vermilion. E eu... Nossa, foi muito bom o cosplay dele. Eu gostei muito. E estou dando adeus ao Vermilion. E eu estou dando olá a Anna Williams. Anna Williams, do Tekken. Enquanto não estiver completo com a cosplay da Anna Williams, eu vou fazer alguma coisa mais simples, mais básica, mais diversidade com a cosplay. Não de Vermilion, mas alguma coisa mais básica. E é isso, gente. O Riex chegando. O Riex dia 23, 24. E meu aniversário também chegando. Então, gente... Beijos e me beijos!